O presidente da Câmara, Vicente André Gomes, faz questão de compartilhar com os servidores da casa um pouco do espírito natalino. Na manhã de sexta-feira, ele distribuiu panetones em todos os gabinetes e departamentos da casa. O presidente, Vicente André Gomes, percorreu todos os gabinetes e também todos os departamentos do Legislativo Municipal. E por onde passou, deixou uma mensagem de Feliz Natal. Os servidores da casa foram presenteados com panetone e ficaram comovidos com o gesto de carinho do presidente. Isso é um gesto de muita consideração, que traz para a gente paz, amor, alegria, nessa data tão maravilhosa que é o Natal. Um gesto de carinho, de afetividade, de consideração, porque ele é o presidente da casa. Então ele teve consideração e respeito por todo mundo que faz a Câmara Municipal de Recife. Quero desejar também um Feliz Natal a todos e um próspero 2017 e muitas felicidades. Obrigado. Os vereadores André Regis e Heriberto Rafael também ganharam panetones e o abraço do presidente. É importante que nesse momento de confraternização é universal, a gente tenha um momento onde as disputas políticas são cessadas. O que vale é o calor humano, o que vale é a mensagem, o que vale é o sentimento, é o espírito natalino que deve contagiar a todos. Então fiquei muito honrado em receber a visita do nosso presidente aqui no gabinete. O presidente sempre foi um grande amigo, com todos da casa, na realidade, sempre foi muito cordial. Com os funcionários também da casa, a gente sempre ouve relatos dessa boa relação que o presidente tem. E é um gesto realmente que demonstra a pessoa que o presidente tem sido durante todo esse tempo, até antes mesmo de eu ser vereador, quando tinha uma relação através do meu pai com ele, de amizade já também, que a gente vem mantendo. E ele sempre teve gestos dessa grandeza e não era diferente de se esperar isso dele. Eu realmente fico feliz com a atitude dele e torço para que a gente esteja junto ainda próximo durante esse novo ano, durante essa nova etapa que a gente vai viver de 2017. No cartão que acompanhou os panetones, Vicente André Gomes agradeceu a dedicação de todos que fazem parte da Câmara Municipal. Eu aprendi que os funcionários da Câmara Municipal do Recife é uma referência de amizade e de solidariedade. A gente nunca teve um presidente que tivesse esse tipo de gesto de, na Páscoa, trazer ovos de Páscoa, e no Natal trazer o panetone. E isso foi uma marca pessoal sua. O que o senhor gostaria de dizer sobre isso? A Páscoa é uma referência religiosa. O Natal é o nascimento de Jesus. É uma forma que eu tenho de transmitir paz. O Natal é o nascimento de Jesus.